Estou descendo aqui, peraí que está descendo errado Eita, eita, caguei tudo, caguei tudo, peraí E aí manos, beleza? O que está falando é o IG, muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, continuando aí com o nosso Construction Simulator Em busca do sucesso aí, virar o magneta das construções Vamos lá galera, a gente tem aqui um special job, um trabalho especial Parece que tem aqui novos veículos, eu fiquei curioso, vamos fazer essa bagaça aqui Vamos ver como é que é, né? Vamos ver se a gente consegue descolar um novo veículo aí para as nossas construções Vamos aqui falar com o Vida Louco aqui E aí tiozão, qual é a boa? Ei IG, chica aí nossos fundos E acho que está na hora de gastar dinheiro com o nosso... Estender nosso... como posso dizer? Estender nosso número de veículos É isso aí que quer dizer Vá até a loja de veículos e talvez isso tenha uma boa oferta para você Isso soa bem? Eu respondo, né? Isso soa muito bem Ele vai mostrar a localização no mapa e vai pedir para mim ir lá, beleza Basicamente é isso Basicamente a gente tem que ir lá Na... Na loja, né? De veículos E falar com o doidão lá e ver se tem alguma oferta de veículos novo para a gente Como a gente não tem carro, vamos de caminhão mesmo É o que tem para hoje É... vamos lá então Na loja de veículos Chegando lá, galera Eu volto aí Vou fazer um corte rápido Chegando lá Eu volto aí para vocês Fui Beleza, galera Estamos chegando aqui, ó Acho que é aqui que é a loja de veículos, né? Olha, vende guindacha a porra toda, ó Da hora Onde é a entrada desse negócio? Na frente, à esquerda Estou me entrando aqui que eu não vejo a hora de comprar um veículo novo Ok, ok, ok Show de bola Estou falando com aquele doidão ali, ó Beleza Estou fechando aqui Está a apresentação da loja de veículos, né? Segura Aí que vem o nosso caminhão Falar com o tiozão Fala, tiozão Está perguntando quem é que está aqui Está falando Você deve ser o Ig, né? Meu velho amigo falou que você estava vindo Aí ele vai falar Blá, blá, blá Muito prazer em conhecer Eu estou falando, né? Ele está falando, né? Está falando uma oferta que eu não vou poder recusar Vou fazer uma oferta que eu não posso recusar Tem vários tipos de máquinas para vender aqui Já está tentando me vender a porra toda, pelo visto Show Ele está falando que às vezes dá desconto até 75% Pá, pá, pá Que eu posso vender também veículos Não só comprar Ele meio que explicou como é que funciona aqui Loja de veículos, tá, galera? Vou traduzir meio cagada ali Mas só para vocês terem uma ideia de como funciona Vamos tentar aqui ver A gente tem 151 mil em caixa Vamos ver o que a gente consegue comprar aqui A gente tem um carro de escolta É o que diz aqui É o caminhãozinho que a gente já tem Tem o mesmo caminhãozinho Só aqui com uma garra, né? Uma... Que chama de crém, né? Não sei como é que é esse nome em português Eu diria que é um guincho Um quindaste encaixado nele Tem aquele carregador de entulho Olha, tem um tratorzinho Um rolo compressor Escavador a gente já tem Tem um caminhão de carregar terra, areia, né? Bacana Um caminhão padrão Só o cavalinho, né? Aqui tem um caminhão de carregar terra Um pouco maior que aquele ali de cima Ó, agora ficou interessante, ó Aquele de enrolar cimento, ó De misturar cimento Um trator, daqueles que a gente já conhece Trator normal, né? E aqui tem alguns veículos Que não estão disponíveis ainda Mas olha, tem umas coisas muito loucas aqui, ó Os bagulho que nem sei o que serve direito Tá Vamos deixar as coisas evoluir naturalmente Eu vou comprar esse caminhão aqui Com uma Com um lindastezinho embutido, ó Que ele pode ser útil pra gente Vamos lá Nossa primeira compra, aí Nosso novo veículo, aí Foi adquirido Finalmente, aí Adquirimos nosso novo veículo Como diz o tiozinho lá Estamos expandindo nosso Nosso portfólio de veículos, né? Engraçado que eu ganhei 20 mil De recompensa por ter comprado Veículo novo, né? Tomei convicção com desconto De 20 mil, aí Show de bola Isso que é bom Que da hora Vamos aprender mexendo Essa caceta aqui Como é que é? Peraí, como é que mexe aqui? Não, não quero andar, meu filho Quero só mexer na Ah, será que tem que apertar a tab? Peraí Ah, eu preciso abaixar os pés Peraí que eu acho que eu lembro Aqui, ó Antes de mexer na No guindaste a gente tem que baixar A base dele, né? Pra ele não tombar Ou coisa do tipo Tipo guindaste, né? Tá Apertei tab aqui, ó A gente tá no controle das garras Peraí que eu tô prendendo aqui Ah, garoto Tô ligado Bacana, hein, galera Isso aqui vai Vai praticamente Extinguir o uso da empilhadeira, né? Vai acabar aquele sufoco Que vocês veem O Wig lá na empilhadeira Acho que meio que acabou agora, né? Essa era Agora a gente vai só na garrinha aqui, ó Vai nas caixinhas Pega Bota aqui dentro E segue viagem Gostei Boa Boa Uma boa aquisição Pra nossa empresa aí, né, galera? Eu quero ver como é que eu vou botar isso No lugar agora Peraí Fazer aqui na moral Baixar aqui, né? Baixando Você tava assim? Não tava assim, né? Tá, peraí Tá conseguindo Tá conseguindo Ah, garoto Hehehe Tentei tab de novo Pra desativar o controle E vou subir Esse bagulho aqui Os pezinhos Caminhão, né? Show de bola E tá aí Nosso novo veículo Adquirido Vou levar ele lá Pra nossa garagem Chegando lá Eu volto com o vídeo Beleza, galera? Cheguei na garagem aqui, ó Já tá entregue Os caminhãozinhos aqui Show de bola Vamos pegar um contrato de obra Então, né, galera? Vamos fazer Uma obra aí E tem de bom pra fazer Tem mais um special job Aqui, ó Special job Trabalho especial, né? O hotel Parece bem interessante Vou falar pra você Eu vou fazer essa bagaça aqui Aqui tá dizendo os passos Que a gente tem que fazer Vamos lá, então, galera Vou pegar um trabalho grande aí, ó O hotel Se é especial A gente faz, né? Hehehe Obra no hotel Parece ser bem interessante Pra nossa empresa aí Vamos lá Tio Sam O que você quer? Alguns mil anos atrás O gerente do hotel No sul da cidade Ligou pra mim No momento Eles Tem alguns jardineiros Expandindo a área Do parque deles lá, né? Acho que é tipo Uma área de parquinho, né? E eles precisam de mais plantas E decorações lá pro parque Eles querem Ajuda profissional E é a gente que vai fazer Essa ajuda profissional aí Aí tá ali a primeira Primeira tarefa Qual é que tá escrito ali? Transportar 4 metros cúbicos de areia Do areal até a construção É A areia tem que ser nesse caminhão aqui, né? Pera aí Será que esse aqui também é igual ao outro lá? Ih, galera Não vai rolar Confundi Não é isso não Esse aqui é o do guindaste É o velho Hehehe É aquele pequenininho ali, ó A gente tem que transportar areia nele Aquele ali Aquele ali não cabe Por causa do Não dá pra carregar areia Por causa do guindaste dele Vamos lá então no areal Pegar areia E transportar Lá pro Praia da obra, né? Bacana, hein? Fazendo uma obra de hotel aí A nossa empresa aí Começando a fazer Obras Pra Obras grandes também, né? Não só pra casa Não só pra casas Das pessoas Vamos lá Vamos lá E aí, galera Chegamos aqui no areal Vou pra câmera Externa aqui Eita Quase acertei o muro, hein? E aí É ruim de roda Hehehe Vamos lá Vamos lá Vamos pra areia Acho que aqui, ó Virando aqui Pelo que eu me lembro É só parar De ré Nessa área aqui, ó O bagulho despeja a areia E a gente entrega lá No hotel Eita Vale tudo de errado aqui Foi Temos nossos Quatro metros cúbicos De areia Vamos entregar lá No hotel, né? Na área da obra Lá do hotel Achei que a gente Ia construir um hotel, né? Mas pelo visto O assunto é um trabalho Mais simples A gente vai tipo Fazer um jardim Pro hotel lá Coisa do tipo Tá de boa Trabalho é trabalho E a peça já tá marcando Onde que fica o hotel Vamos embora Sem perder tempo Galera Chegamos aqui no hotel, ó Como vocês podem ver Hotel bonitão aí Show de bola É... Eu passei Da rua que eu tinha que entrar Nada que é feio de relação Manobrando aqui Beleza, manobrando Opa, quase fui Aí... Aí na frente A direita Que a gente tem que entrar Eu não tinha visto direito Onde era É aqui mesmo, ó Virando aqui E não entrando aqui, ó Então, tio doido ali, ó Eu entregarei aqui Onde que quer que eu entregaria mesmo? Tá, acho que é aqui nessa área marcada aqui, ó Que a gente entregue Vamos aqui Beleza Vamos subir A pá aqui Uhul, vamos lá Beleza, fizemos parte da areia já Vamos descendo Da hora de fazer essa parada aqui Muito massa Beleza Vamos ver qual o próximo passo Vamos às compras Temos que lá na loja de jardinagem Vou comprar uns bagulho lá Vamos lá então Acho que deve ser Coisas de jardinagem, né? Plantas, negócio Vamos lá então Só que eu vou fazer o seguinte, galera Vou lá na loja de jardinagem Com aquele caminhão com guindaste Pra gente testar ele Pra ver se ele funciona mesmo Então eu vou entregar isso aqui na garagem Vou pegar o guindaste E a gente se vê lá na loja de jardinagem Fui Beleza, galera Tô aqui na loja de jardinagem Como vocês podem ver Tô com o caminhão com guindaste Show de bola, hein? Então vamos ver aqui Provavelmente a gente não vai precisar mais Da empilhadeira, né? O que é uma ótima notícia Porque eu não sei usar esse bagulho Então vamos Posicionar o nosso caminhão aqui Que eu sei que as coisas que a gente vai comprar Vai ficar naquela prateleira ali Acho que tá muito longe, né? Pra alcançar com guindaste Pera aí Tô semelha demais Na real eu tinha que tirar as empilhadeiras daqui, né? Pera aí Aqui já tá bom Tirar as empilhadeiras daqui Empilhadeiras Talvez o serviço não seja mais necessário Vamos ver se vai dar certo o meu plano Pera aí Vamos lá fazer a compra Comprar os Os bagulho que a gente tem que comprar A tiazinha ali, ó Fala, tia Quero comprar uns bagulho muito louco aqui Comprar três bagulho Quatro, cinco, seis bagulho desse aqui É só isso mesmo, né? Só Caraca, seis, seis, seis objetos Olha, seis caixas de planta Caramba Será que cabe aqui, velho? Tomara, né? É, ainda bem que ele é um pouco maior que aquele lá, né? Acho que vai caber sim Tá, antes de usar o Guilherme, tem que abaixar O apoio do caminhão, né? Vamos abaixar aqui, então Pimba Vamos lá Agora é hora, hein? Vamos levantar essa caceta aqui Ah, garoto Pro lado Vamos virar pro lado Acho que vai alcançar assim, ó Aí, vai dar certo, hein, galera? Tem umas bolinhas ali em cima Acho que é ali que a gente tem que posicionar O guincho dele Peraí Desce, desce, desce Apertar espaço Ah, moleque Funcionou, galera, ó Ih, empilhadeira Eu tenho que aposentar a empilhadeira, hein? Aí, assim Aí, sim Aí, sim Eles estão descendo aqui Vou botar lá dentro do caminhão Caminhão Peraí Tem que botar de um jeito que caiba Todas as seis caixas, né? Porque tem caixa pra cacete aí, ó Se eu botar errado Vai ficar sem espaço pra todas elas Tá Vamos alcançar aqui a outra Aí, garoto Vamos lá Que da hora, hein, galera Usar esse guindache aqui Muito massa, velho O jogo tá ficando bom, né? O negócio tá ficando bom aqui Tô gostando, tô gostando Peraí Peraí Descer aqui Tem que alinhar o negócio Não pode ficar torto Agora vai, agora vai Ah, solta essa porra aí Desse negócio aí Vamos pegar Nossa, tá meio longe, hein? Será que vai? Acho que vai sim, ó Já foi Ah, moleque Pegamos o jeito, hein? Como é que faz pra... Ah, é assim, ó Os barulhinhos Acho que elas ficavam passando, né? Vou puxar mais pra trás aqui Desce Opa Peraí que não foi Tenta agora Aí, agora foi Show Mais um aqui É metade, hein? Pra caber tudo, sim Vamos lá Esse aqui é o rei dos guindartes, rapaz Tá pensando o quê? Show Vamos lá Vamos lá Ah, pá Meio leve nesse negócio Tá valendo Ainda é mais rápido Que a empilhadeira Depois na empilhadeira Eu tava na primeira caixa ainda Vocês vão desastres Que eu sou na empilhadeira Descendo aqui Peraí Tá descendo errado Eita Eita Caguei tudo, caguei tudo Peraí Pescaquinha Pescaquinha Pera Pera Vou ajustar aqui Tramboio Desce, meu filho Aí Tá meio cagado Aquela ali Mas tá de boa Tamo lá embaixo Agora Será que alcança? Vai ser meio difícil Pegar essa, hein? Peraí que eu vou Tendo os tacando aqui Pra mim Pra eu beber melhor Rapaz Rapaz Beleza Beleza Descer Vamos descer Vamos descer Descer Sem se exaltar Ó Caraca Caraca Tudo muito bonitinho Muito bem colocado Nem parece que fui eu Show de bola Fizemos nossas compras aqui Com guindaste Agora eu me lasco Porque eu não lembro Como é que era aqui o negócio Peraí Peraí Acho que era assim Ah, moleque Peraí Muito bom Muito bom Posicionamos aí de volta Vamos descer Vamos subir Os pezinhos aqui E agora Antes de sair A gente tem que fazer Mais uma coisa Que é Prender A carga Pra ela não cair, né? Então vamos embora Empilhadeira Eu sinto muito Empilhadeira Mas você está Aposentada Temos um Um guindaste Zinho like Aqui pra usar Será muito útil Já foi útil Na verdade, né? Eu vou falar pra vocês Se eu estivesse Com a empilhadeira Eu ia estar na primeira caixa Cara Na moral Um negócio muito difícil Muito confuso De controlar Muita tecnologia Pra minha cabeça Vamos lá É Seria bom Se eu soubesse Pra onde eu estou indo, né? Ah Agora sim Simbora Eita porra Bateu Caraca Eu juro que eu não vi o carro Galera Eu não vi o carro Eu não vi o carro vindo Na moral Mentira Beleza, galera Chegamos aqui Tá aí nosso Nossas planquinhas O jogo O que é que a gente Coloca elas Entre esses fones Aqui Então vamos posicionar Aqui Caminhão Vamos descer Desamarrar as caixas Aí Descer os pezinhos Do caminhão Aqui Aquela coisa Que vocês estão ligados Qual que é o esquema Show Então vamos lá Pegar a garrinha aqui Rapaz Essa garrinha aqui Tá salvando a pátria Negocidade da luz Show Tá aí galera As caixas foram entregues Tá pedindo pra falar Com o tiozinho ali Eu descobri galera Olhando nos controles do jogo Que se eu apertar O botão Backspace Que é aquele que apaga Quando a gente tá escrevendo texto Esse aqui ó A gente Reseta o caminhão Dá uma ligada Eita Resetou até demais né Para lá na pista A gente não precisa ficar Colocando no lugar A pazinha né A gente só aperta resetar E ele reseta tudo Vamos falar com o cara ali A gente já fez nossas entregas De areia De plantas Vamos ver aqui E aí tiozão Oh isso foi rápido Muito obrigado Eu que agradeço Ele tá perguntando Ele tá perguntando pra gente Que tipo de trabalho A gente faz né Aí eu tô explicando Além de Jardinagem De casas A gente faz todo tipo de Trabalho de construção Aí ele ficou interessado E falou que se o hotel Precisar de mais construções A gente será chamado Show de bola hein galera Conseguimos um grande cliente Da bagaça da cidade Eita Cura cara Ah virou um parquinho mesmo Que massa Muito massa Vamos brincar aqui no parquinho Eita não dá Parei de visir Deslate Mas tá de boa galera Fizemos o nosso parquinho Compramos um veículo novo Esse episódio foi bem interessante Fizemos várias coisas novas Vamos então Encerrar por aqui E agradeço a todo mundo que assistiu Muito obrigado mesmo hein galera Um abraço no vídeo E falou Um abraço no vídeo